Fala pessoal, o Savits na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer pra vocês a Krieg 6. Rapaziada, essa arma é uma assalte, é uma das poucas assaltes que veio com Cold War, que dá pra ser utilizado como efetivamente uma assalte no Warzone. Ela balança um pouco ainda, mas se você usar esse setupzinho aqui, você vai conseguir controlar o recuo dela e vai conseguir matar tranquilamente. Lente axial 3.0, cano ranger 19.7 polegadas, supressor de agência, empunhadura de agentes de campo e a última munição, tá? O carregador rápido de ra... Mano, é muito, muito da hora jogar com ela. Você tem que ter uma skillzinha, não é uma arma muito fácil de jogar, mas se você conseguir controlar bem o recuo dela, ela vai ser uma arma muito, muito mortífera. Então é isso, bora pra gameplay. E galera, antes do vídeo, só lembrando vocês, se você for assinante da Amazon Prime, você pode dar um sub de graça todo mês lá na Twitch. E as lives são de manhã, jogando com streamers a partir do meio-dia. Então, mano, se você tá vendo esse vídeo, já corre lá pra live, que a live tá online. E do meio-dia às 5, jogando contra os streamers. E das 8 até a meia-noite, jogando com os subs. Então, mano, se você quiser jogar comigo, brota lá, dá o subzinho Prime e é nóis, fortalece o canal. Se tiver alguma dúvida, me chama no DM do Insta que eu acabo respondendo, tá? Demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Valeu, bora pro vídeo. Não, 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 sim, manito. Ah, meu Deus do céu. Só faltou o de lá de cima. Só faltou o que tava mais aqui pra cima. Eu peguei aqui, ó. Show, show. Fugiu. Olha, esse é o nome de dano. Show. Assim chegou um 1.2, cara. É nóis, bora. Toma aí o meu. Vai, me deu, me deu, me deu. Boa, 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 boa. Nossa, tem um cara aqui no metrô, velho. Não, 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 ele tá para a queda. Não, não, tem um lag. Dá pra cair aí? Que dá, mano. Aqui atrás de mim. É, não. Vou cair no Luke ali embaixo da torre. Dião da torre. Cadê o... Cadê o cara, velho? Ai, tô me snipado. Lá de Superstar. Puxando, não. É, dropa esse dinheiro aí. Tô fendão. Tô fendão. Muito bom, mano. Ah, o cara desceu, mano. Que desgraçado. Opa, que atrás, que atrás. Ele foi buscar o loot dele. Vem comigo, vem comigo de... Pecapezinho aqui na Nox. Madre, a concha de tu madre. Derrubei um aqui. Boa, boa. Eita, porra. Ah, me derrubou. Me derrubou. Pinguei ele, pinguei ele, pinguei ele. Tô atrás do muro, tô atrás do muro. Que que é? Tá no seu corpo? Tá, tá. Entrou na casinha ali dentro. O outro que você derrubou, tá caído? Ou tá vivo ainda? Tava no meio da estrada, só se ele tinha self. O cara não parou pra levantar ele. O que me matou, tá com a mesma skin que eu tô, Savitz. Na estrada, na estrada, na estrada, na estrada que ele mora. Acabei de ir lá. Tem um carinha em cima. Ah, vai tomando o ataque, ataque, ataque. Traz do muro, traz do muro. Não dá, o cara tá com o ataque. Cuidado dele. Cuidado dele, cuidado dele. Ah, ele tá cuidado de parada. Meu Deus, que bizarro. O cara tá tudo pra lá, velho. Se comprar e soltar é muito God, velho. Eu vou precisar, tipo, muito. Show. Tem um, tá mais um guardado aqui. Tem colete, espingado em cima do prédio. Cadê? Zé Carrinho. Zé Carrinho, Zé Carrinho. Pulou o sentido Savitz. De que que ele. Eu tô fudido aqui, rapaziada. Eu tô muito fudido aqui, rapaziada. Quase fudidez. Quase fudidez. Ajudou aqui, ajudau aqui, ajudau aqui. Chegando, chegando. Nossa, muita gente. Mano do céu, velho. Socorro. O cara tá tudo ali. Tem um de dentro. Tem um de dentro. Ah, ataque era. Ainda tem mais um vant, mano? Eu já soltei, soltei. Eu já soltava. Mas tem 4 mil lá no meu corpo. Demorou por aí. Nossa, eu matei geral, velho. Boa. Eu colico, eu colico. Deleve tinha um squad a parte, eu acho, viu? Não vi, mano. Eu tava muito focado nessa fight aqui, mano. Onde tava? Então, se não me engano, tem mais um squad sentindo de leve aí. Demorou. Pelo menos dois. Demorou no ronde. Vou te comprar ali atrás. Eu tô solo. Eles vão voltar tudo na loja. Eles vão voltar tudo na loja. Dropa, dropa o geroso. Dropa o geroso. Dropei, dropei. Peguei um. Só peguei o feco, só. Levante 800 conto. Meu Deus do céu. É a inflação. Nossa, velho. Tomei lá de... Dá pra me risar aqui. Dá pra me risar aqui. Eu vou cair aqui, Yasmin. Pega aqui. Tô em, tô em. Não, eu vou cair aqui, senão não vai dar tempo. Os caras vão chegar. Boa, boa. Dá pra pegar o refregue. Dá, dá. Os caras estão tudo no top desse prédio aqui, ó. Eu acho que nem vale a pena a gente fightar, na real, mano. É uma treta nada a ver. Vamos nesses caras da super aqui, ó. Que tem um monte pingando ali. Vou dar mais um monte aqui. Ó. Chegaram de carro lá na loja em que eu tava. É, então. Não, nem vale o... Compre a vant, compre a vant. Eu tenho um na mão, eu tenho um na mão, eu tenho um na mão. Ah, dá, mas dá pra comprar mais. Vou comprar a self aqui também. Compre o self aí, compre o self. Ah, é. Eu pego de graça, pô. É, então. Compre o self aqui. Ó, tem dois vant na loja. Dá pra cada um ficar com um. Peguei um. Let's go. Solta... Solta... Peraí. Calma aí. Não. Mas cuidado pra não soltar junto vocês, hein. Fala aí quem vai soltar. É, tô com o meu. Tô com o meu ainda. Tô recente pra caralho de novo. Solta um aí. Solta o do igão. Solta o 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 igão. Pulou, 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 pulou. Ateu, véi. Passando plate. Tá em cima, tá em cima. Sim, sim. Vazou. Boa, boa. Cabelozou ali, ó. Boa, eu tô louco. Bando. Nossa, tem um monte de cara aqui. Vamo pegar eles, vamo pegar eles, vamo pegar eles. O cara tá todo camperando ali no prédio. Tem que pegar só o do Verge aqui primeiro. Vem com o meu, tá na garajinha. Vem comigo, Alex. Vem comigo, Alex. Tô indo, tô indo. Boa. O cara parou ali na loja. Tô. Caralho, tu serra, eu te retomar na cara do caralho. Tem aqui, Alex. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Já tô jogando o drop. Vem com o outro. Vê se tem alguém de ghost aqui. Claro, vim. Vambora. Vou pegar rapel não, mano. Também não. Eles são top? Esses caras da torre? Tem três top, mas eu acho... Morou. Eu acho que tem gente embaixo também, mano. Não, 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 não. Ah, não. Ah, esse cara é investido. Vai ter que... Vamo subir em casa, não. Grave pela sua. Peguei um aqui. Boa. Tomei um sniper lá de cima. Calma aí, só segura aí, não morre não, não morre não. Não morre não, a gente tá chegando aqui. Decolei, segura eles lá de cima. Segura eles aí, segura eles aí. Vamo ficar beitando, vamo ficar beitando pra vocês. Vamo parar alguém na loja, vou lá, pode. Vamo, se comprou. E eu não me dei conta. Vou. Aquele que? O que comprou na loja tava de ghost, mano. Aqui também, aqui também. Ele droppou ali, ele droppou ali, ó. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. De boa. O que droppou tá no outro prédio ali, mano. Aí ele desceu. Aqui, ó. Tá de boa. De, aí. Ó, tem atrás de nós, atrás de nós. Tô de paraquedas isso aí, acho. Cadê? É, cadê. Acho que é o que eu matei ali. Boa, Chão. Não, não tô de paraquedas não, ele já caiu. Ele tá aqui. Tudo que é possível, velho. Ele tá aqui em cima já, ele tá no T2. Vem comigo, vem comigo, é o que eu matei. Tentei. Pô, é de paraquedas essa porra. É de paraquedas. Ô, dó. Era um só. Era um só. Não, é imponente, né? Mas ele tava de classe, hein, velho. Reposicionado. Tem uns caras atrás aqui, ó. Eles entraram dentro da lojinha. Não acaba não, vante porra. Ó, tão fazendo recon lá naquele último galpão lá fora. É. Eu tô indo. Tinha pingado uma vursa também. Tinha pingado dois aqui, mano. Tem dois ali dentro. Ah, eles entraram na loja agora. Acabou de sair. É. Onde é esse? Um correndo. Tô longe pra caralho. Derrubar mais um. Derrubei dois, derrubei dois. Mirando a esquerda aqui. Mirando a esquerda, mirando a esquerda. Direito, foi mal. Perdão. Opa, opa. Já vi, já vi, já vi. Vou pegar a cara aqui. Vou pegar a cara aqui. Vou pegar a cara aqui. Tá, aí três dias não me calou. Aqui, ó. Tomei, mas eu tenho um fel. Tinha cabeça, não fica morto. Eu queria... Aqui, pulou, pulou. Ah, não. Até peguei, peguei, peguei. Passei o fel, tem que ir. Foi bom. Ia dar a volta aqui. Bora, vai. Finalizou o seu dano, sabe? Matei, matei todo mundo aqui. Beleza. Caralho. Caralho. Puxa do meu céu. Opa, miraram a da esquerda, miraram a da esquerda. É esse aí? É. Tom. Fazer game, 20, fazer game. Peguei, peguei, capturé. É bem isso. Ó, tem muita gente aqui, mano. Vindo do aberto ali. Delega, 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 delega. Top, delega, top, delega, top, delega, top, delega. Tirei branco. Tô. Batendo foto lá de cima lá. Cara, morreu, morreu, morreu. Ele passou uma plate ainda, show de bola. Nossa, quase, todo mês. Pula. Meu amigo. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri. Não, o cara na minha frente, fruta. Ótimo, eu nem tinha visto. Ai, que raiva, velho. Eu também não vi esse cara não, mano. Bora, 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 bora. Vamos pra essas casinhas aqui. Pera aí, acho que dá pra dar um bait nesses caras, não dá não? Que raiva, velho. Vê se ele não pulou embaixo. Movimento errado, ai. Caralho! Na esquerda, na esquerda aqui, pra trás aí. Boa, man. Boa, boa. Tem mais, eu acho, hein, mano. Tem um cara ali, ó. Um cara bem ali. Troca a máscara, troca a máscara. Olha esse cara ali. O cara tá tudo ali, velho. Cuidado aí, ali. Cuidado aí, ali. Tem mais um aqui comigo. Vai comigo aí. Direita na pedra tem, lá atrás. Não sei se eu flanquei, eu ajudo ele. Isso, boa, boa. Vai por aí. Tanca um pouco de gás, tanca um pouco de gás. Não faz muito barulho, tanca um pouco de gás. Vai, vai, vai pra onde você tava indo, é isso mesmo. Tá certinho. Tanca um pouco de gás e deixa eles passarem. Vai indo, vai indo, vai indo devagar. Pode indo, pode indo. Aí quando for passar no aberto, tanca um pouco de gás e mata os caras. Não, não. Agora não, gasta a máscara agora não. Só corre, só corre, só corre agora. Pega... É, já era. Meu Deus, cara. Nossa, fome de beijo. É isso. Tá bom, rapaziadinha. Valeu demais, velho. Tamo junto, mans. Valeu, valeu. Beijos, beijos, beijos. Falou, falou.